Bom dia, meninos e meninas! Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana? Passaram bem? Final de semana bonito, céu azul, sol, friozinho de manhã, mas depois esquentou, estava gostoso, né? Aproveitaram bastante? Eu aproveitei. Estou com saudades e estamos aqui para mais uma videoaula com vocês, com a professora Emanuele, na disciplina de Arte. Então, pessoal, antes da gente conversar sobre o nosso assunto de hoje, que está bem interessante, bem interessante mesmo, a gente vai preencher o nosso calendário. Não podemos nos perder no tempo, jamais, porque logo, logo vai ter um dia que eu vou falar assim, olha, amanhã a gente vai para a Escola Fênix. Vai chegar esse dia, hein? E eu quero dar um abraço bem apertado em cada um de vocês, vocês, viu? Estou esperando chegar esse momento. E daí, vocês estão assistindo as videoaulas? Eu espero que sim, porque aqui eu faço videoaula para vocês todos os dias, com muita esperança de que vocês assistam, continuem lembrando da professora Emanuele, que eu não quero que vocês esqueçam de mim. Todos nós, professores, não queremos que vocês esqueçam de nós, tá? Da nossa querida Escola Fênix, tá? Vamos continuar essas videoaulas, vamos nos animar para que a gente não perca esse nosso vínculo, né? E a gente não perca aquelas habilidades que vocês já têm, né? Vocês são tão inteligentes, vamos continuar praticando aí, usando a cabeça, usando as mãos, usando a criatividade, os olhos, né? Para fazer as atividades. Pai e mãe, por favor, vamos lá, vamos seguir firme. A gente sabe que é difícil nessa quarentena, mas vamos seguir firme que vai dar tudo certo e a gente tá junto. Sempre a gente vai estar junto com vocês, tá bom? Para o que der e para o que vier, tá? A gente faz com muito amor, muito carinho, tá? Do jeito que dá por videoaula, mas a gente tá aqui todo instante por vocês, tá bom? Esse foi um recadinho. Vamos preenchendo nosso calendário? A professora fez o calendário pelo papel agora, porque eu tô utilizando ele como tema das aulas da minha Turma da Tarde, que eu sou professora regente da Turma da Tarde, e eu tô falando sobre o tempo com eles. Então, eu precisei fazer um calendário de papel, mas eu vou utilizar o mesmo com vocês, tá bom? Não vou deixar aquela legendinha escrita aqui embaixo. Vamos preencher lá, então. Hoje, segundona, segunda-feira, dia 1º de junho. Começamos um novo mês, pessoal. Estamos na metade do ano, oficialmente. 1º de junho de 2020, certo? Esse é o nosso tempo, o nosso calendário. Aula de arte com a professora Emanuele. Então, feito o nosso calendário, vamos falar sobre o tema que será discutido e explicado e mostrado essa semana. Essa semana, a gente vai continuar trabalhando sobre um elemento que é muito, muito importante, que eu falei por último na semana passada, na sexta-feira, na arte, que são as cores, as lindas cores. Lembra que a professora explicou lá pra que elas servem, que elas dão um acabamento, dão um sentido e transmitem as sensações do criador, do artista? Então, vocês já entenderam tudo isso que eu sei. Mas nós temos muito mais o que falar sobre as cores, porque as cores, elas são maravilhosas e são muitas. A gente tem que falar sobre elas. Eu preciso explicar algumas coisas sobre elas, né? Então, assim, essa semana a gente vai falar o seguinte, sobre o que são cores primárias, cores secundárias e como elas acontecem. A mágica que se dá. Nós vamos fazer mágica essa semana com cores, viu? Vai ser muito legal e muito criativo. E eu prometo levar pra sala de aula, quando a gente retornar, pra vocês fazerem essa baguncinha lá, que eu sei que vocês gostam, tá bom? Então, sobre as cores primárias, pessoal, o que é cor primária? Cor primária são aquelas que existem, são as puras, tá? Cores primárias são três, três cores primárias, as puras, que é o vermelho, que é uma cor primária, o amarelo, que é uma cor primária, e o azul, que é uma cor primária, certo? Essas são as cores primárias. Cores secundárias são aquelas que nós temos que misturar essas aqui, ou o vermelho com o amarelo, ou o amarelo com o azul, ou o vermelho com o azul, pra dar outra cor, que seria a secundária, certo? Eu vou passar um videozinho aí, bem simplesinho, bem curtinho, pra vocês, pra introduzir o assunto. Hoje é só uma introdução pra vocês entenderem sobre o que a gente vai explicar. Aí a gente vai a fundo sobre cada aspecto das cores primárias e secundárias, certo? Beleza? Combinado? Vamos lá?